Olha, agora nós vamos falar sobre resistência à insulina, que é o doutor Roberto Navarro, que é nutrólogo também. Tudo bom, Marisa? Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Já fiz com você lá atrás. Fizemos uma pauta, é verdade. Olha, é muito interessante a gente falar sobre resistência à insulina, pra todo mundo em casa entender. Todo mundo ouve falar insulina, aí já vem na cabeça, ah, diabetes, não é? Quem não consegue produzir a insulina tem diabetes. O que que acontece? O que que a insulina faz no nosso corpo? Vamos lá, Marisa. Qual que é a função dela? Eu trouxe, eu pensei numa pauta, onde vai ficar mais claro exatamente isso, né? Eu vou falar do carboidrato, hoje tá o modismo de, ah, vamos tirar carboidrato pra emagrecer. Muita gente faz isso. É, se com orientação médica, tudo bem, aí a gente calcula tudo com calma. Mas vamos lá, vamos pensar no seguinte, Marisa. Quando a gente come, o que que acontece? O alimento é um combustível, tá? E o nosso corpo precisa desse combustível, a gente não pode deixar de ingerir alimento. E toda vez que a gente come, a gente precisa destinar esse combustível pra algum lugar, tá? Então, parte desse combustível é pra ser utilizado o tempo inteiro pelas nossas células, constantemente. A gente precisa de glicose dentro das nossas células, pra que ela tenha energia pra trabalhar. E o corpo, pra nos proteger, caso você não coma por um, dois dias, você não tenha acesso ao alimento, ele estoca um pouquinho da glicose que você come, eu vou mostrar isso, numa moléculazinha chamada triglicérides, que é um combustível de reserva pra queimar depois, caso seja necessário. Só que esse triglicérides, ele vai parar dentro das suas células de gordura, dentro do seu tecido adiposo. Então, quanto mais você joga triglicérides pra dentro do tecido adiposo, mais você engorda. Então, vamos mimetizar aqui, Marisa, o que que eu fiz? Eu trouxe esse joguinho aqui de bloquinhos. Que todo mundo conhece. Que todo mundo conhece, tá? Eu vou chamar essa estrutura, que são vários bloquinhos, de carboidrato. Tá bom. E vou chamar esse outro aqui, de bloquinho amarelo, de gordura, que a gente comeu. Tá bom. Então, toda vez que a gente ingere carboidrato, quais são os carboidratos? Tem o açúcar, é um carboidrato, e o alface também é um carboidrato. Mas vai falar, caramba, mas qual a diferença dos dois? Um vai te gerar muitas moléculas de glicose, e o outro nem tantos. Então, vamos lá. Você comeu, o carboidrato sofre digestão. Ele vira vários bloquinhos de glicose. Vou colocar todas aqui na frente, vamos ver se o câmera consegue pegar. É bom pra todo mundo entender que é bem complexo. Todas as moléculazinhas do carboidrato grande foram digeridas e absorveram como glicose. E você comeu a gordura também. A gordura também vira pequenas estruturazinhas chamadas de ácidos graxos. Que tem esse nomezão que a ciência adora dar, difícil, né? Ou ácidos lipídicos. E você, bonita, tá te explicando com a maior facilidade. Tá, então vamos lá. Tá aqui, você tá dentro do teu sangue isso aqui, Marisinha. Ok. Você tem glicose e gordura, o ácido graxo circulando. Como é que o corpo vai dar destino a isso? Então, a glicose tem que entrar dentro da... Eu representei aqui, ó, eu chamei de músculo a célula que mais gasta energia. Todas as células do corpo precisam de glicose. Exceto algumas que eu não vou falar porque fica uma pauta muito chata. Mas a parte do nosso corpo que mais gasta essa glicose, porque precisa de muita energia, são as células musculares. Então, essa glicose, ela tem que entrar... Eu peguei esse recipiente aqui e representei como se fosse a célula muscular. Que queima a glicose que você comeu. Precisa dessa glicose. Só que pra entrar dentro das células do músculo, essa portinha aqui tá fechada. Eu coloquei um recipiente com uma porta que tá aqui fechando. Se eu deixo essa porta aberta, a glicose pode entrar aqui dentro. Ah, maravilha. Tá? Só que o que que acontece? Pra a glicose conseguir... Entrar. Entrar e essa porta abrir... O que que faz? Aí entra o papel da insulina. A insulina, eu vou representar por esses bloquinhos vermelhos, ó. Tá? Então, pra que a glicose entre, a insulina tem que pegar essa glicose no sangue, tá? Levar até o músculo que tem uma estrutura que a gente chama de receptor. Eu vou chamar isso aqui de uma chave, tá? Aqui estaria a fechadura. Tá bom. Quando a insulina acopla bonitinho nesse receptor... Aí sim. Tá? Essa porta se abre e a glicose... Então, sem a insulina, vocês já viram o que acontece. A gente não teria esse passo, tá? O que que a insulina também faz? A insulina pega três moléculas de gordura, que são os ácidos graxos, com uma moléculazinha de glicose, tá aqui a insulina, tá? Isso é um combustível pra queimar depois, é uma reserva, tá? Essa reserva vai direto pro tecido gorduroso. Essa moléculazinha chama triglicérides. Três moléculas de ácido graxo, com uma de glicose. E vai pro seu tecido adiposo, que são suas reservas de gordura. Então, o tecido adiposo estoca a glicose. Porque se o corpo precisar de energia daqui a um dia e você não comeu, ele consegue pegar essa molécula, quebrar de novo e voltar a glicose pro teu sangue. O corpo é muito inteligente. Por que que eu contei essa historinha, Maris? E agora vamos lá. O que que é a tal da resistência à insulina? Aí existe estudos mostrando que quando você começa a aumentar a gordura da sua barriga, que a gente chama de gordura visceral, Maris, e não é aquela gordura que você palpa. Não é aqui. Que não é o pneuzinho, não, tá? É a gordura que fica entre os órgãos internos da sua barriga. As pessoas falam que pela gordura da barriga consegue ver se a pessoa tem diabetes ou não e não é real isso. Não, não, não. Não, tem que fazer exames pra estar diabético. A gordura chamada visceral ou intraabdominal passa a produzir uma série de substâncias que agora a ciência compreende mais. Cada um com o nome mais doido que a outra, não vou falar, senão vai ser indigesto na hora do almoço. Eu sei, eu falei, meu Deus, como eu vou fazer essa pauta? É, eicosanoide, ácido aracidônico, tá? De qualquer forma, essas substâncias chamadas citocinas proinflamatórias começam a modificar o receptor de insulina. Lembra que eu falei aqui que tinha um lugar pra encaixar a insulina? Essa citocina proinflamatória vem e ocupa esse receptor. O que vai acontecer quando a insulina toda bonitinha... De um outro tipo de entrada, não encaixa, é isso? Não encaixa. Então, a insulina que viria a jogar essa glicose pra dentro do teu músculo, tá? Pra que o músculo queime essa glicose, ele encontra o receptor ocupado. Vira um bloqueio. Um bloqueio. Por isso que chama resistência à insulina esse quadro. Como a insulina não vai conseguir jogar a glicose com eficiência pra dentro do teu músculo pra queimar, ele começa a jogar muito mais porque vão sobrar moléculas de glicose. Ele vai ter uma oferta muito grande de moléculas de glicose que estão sobrando no teu sangue. E vai saturando, vai crescendo. E vai juntar tudo na forma de triglicérides e vai começar a jogar tudo isso aqui diretamente pro teu tecido gorduroso. Aí vem o problema. Aí vem o problema. Aí você começa a desenvolver todo um quadro metabólico, né? Que vai te levar ao que a gente chama de síndrome metabólica. Mas como que faz pra pessoa tratar isso? Existe, primeiro, você precisa procurar um médico pra fazer uma avaliação clínica, tá? Porque a resistência à insulina, ela é diagnosticável. Existem exames de laboratório que detectam. Que é diferente de ter diabetes. Não, o diabetes é o final do processo. Eu diria que pra você chegar ao diabetes, você precisa cumprir três degraus. Três passos, tá? O primeiro degrau é desencadear resistência à insulina. Por que que eu desencadeei resistência à insulina? Porque eu comecei a descuidar da minha alimentação, eu passei a escolher alimentos que fazem eu liberar muita insulina, tá? E quais são esses alimentos? Os carboidratos de alto índice glicêmico. Que são aqueles que os mais gostosos, mas que quando você come, eles viram muita glicose. São moléculas que geram N bloquinhos desses de glicose. Nossa, e é tão difícil de tirar isso da alimentação. Tem a branca refinada, bolo, biscoito, bolacha, massas, pães, doces, açúcares. A cultura brasileira. A gente tá tendo uma dieta muito, que a gente chama de pró-inflamatória. Ou seja, a gente começa a estimular muito as citocinas pró-inflamatórias. A gordura que a gente consome também define. Porque existem estudos mostrando que o tipo de gordura que predomina no teu prato estimula mais ainda as tais citocinas pró-inflamatórias. Ou seja, você vai ocupar receptor de insulina ainda com mais intensidade. Quais são as gorduras que estimulam a citocina pró-inflamatória? Em excesso, a gordura saturada. Que é a gordura do leite integral, da carne vermelha, da carne de porco, do bacon, da manteiga, dos embutidos, salame, mortadela, presunto. Então, a gordura de origem animal, ela tem uma substância chamada astroarquidônico. Que estimula essas tais citocinas pró-inflamatórias. Então, às vezes, pelo desbalanço nutricional, Maris, e você começa a ficar sedentário, começa a ingerir carboidratos de alto índice glicêmico, começa a ingerir gorduras totalmente desbalanceadas. Existem gorduras que ajudam a diminuir a produção de seu sinopor-inflamatório. Que é a gordura mono-insaturada e poli-insaturada. Encontrada no azeite, encontrada no abacate, encontrada nas castanhas, nas nozes, nas amêndoas. Muita gente não sabia disso. Só que, óbvio, que gordura é calórico. Eu não posso me entupir de um litro de azeite por dia pra poder me proteger. Mas eu deveria escolher a gordura que eu como com mais bom senso. Até 30% do que a gente come de calorias deve vir da gordura. Só que eu vou escolher tudo em saturada? Não. Se eu escolho desses 30%, a maior parte, em mono e poli-insaturada, a gordura dos peixes é muito boa. A gordura do salmão, do arenque, da sardinha, do atum, da truta. Então, a gente deveria ter uma dieta que priorizasse os carboidratos de baixo índice glicêmico, que liberam menos glicose, te dão menos insulina no sangue, que são os integrais, os legumes e as verduras. Então, a gente deveria ingerir mais fibras, mais folhas verdes, mais legumes, mais... E diminuir cada vez mais esses outros. Refinados. Uma vez você não conseguindo cumprir a regra do jogo, como mal, escolho maus alimentos, fico sedentário, começa a acumular gordura intra-abdominal, que vai gerar a resistência à insulina. E se a resistência à insulina não for... Essa fase de resistência à insulina, Marisa, é reversível. Que eu acho bacana falar isso. Se você tem resistência à insulina, mas ainda não está diabético, ninguém está te condenando a ficar diabético. É, não vai. Você consegue tratar. Se você procurar um médico, ele vai fazer exames, vai fazer a sua análise e, através de exames laboratoriais, você detecta. Até, doutor, você falou intra-abdominal. Muitas pessoas que acabam ficando um pouquinho acima do peso, vão e se submetem a uma lipoaspiração. Lógico, eu sei, muitas pessoas fazem e nem longe de mim dizer que não é legal, fica muito bom. Mas muitas pessoas se enganam, acham que isso vai eliminar essa gordura. E não, não tem nada a ver. Nada a ver, porque a gordura que se tira na lipo, ela é fora, ela é chamada gordura subcutânea. Exatamente. Ela é apenas um cômodo estéreo. É, eu estou tentando desvendar os mitos aqui populares. A gordura visceral, não. É aquela que você ganha pelo aumento do peso mesmo ou por uma tendência genética. Tem pessoas que herdam a tendência de acumular mais gordura na barriga. Doutor Navarro, além da obesidade, que a gente estava falando dos fatores de risco, tem uma telespectadora, Fabiana, ela quer engravidar, mas tem ovários policísticos, né? E a médica disse que ela tem resistência à insulina. Ela falou que toma alguma medicação... É a metformina. Isso, isso mesmo. É, na verdade, a síndrome do ovário policístico pode alterar receptores de insulina e você desencadear resistência à insulina. A ciência ainda não sabe se é o mau funcionamento do ovário que leva resistência à insulina ou a resistência à insulina leva à síndrome do ovário policístico. Entendi. Mas existe tratamento, medicamento esse mesmo, tá? E uma vez sendo medicada, a tendência dessa paciente é ter o ovário policístico dela melhor controlado. É uma condição até bacana falar porque poucos pacientes sabem que o síndrome do ovário policístico pode levar à resistência à insulina ou vice-versa. A nossa produtora tem também, não tem, Liu? É, e tem que procurar médico para tratar. Já está tratando, né, Liu? Ah, tá. Tem que tratar. Se a gente não reverter isso aqui, Marisa, então vamos lá, a minha resistência à insulina não foi detectada, não foi diagnosticada, eu continuo comendo errado, não estou cuidando da minha alimentação, estou sedentário. Então, se eu deixo isso ocorrer, aí existe um segundo degrau. Esse segundo degrau, hoje, seriam alterações desencadeadas por esse mecanismo que vão já te trazer risco de complicações, que a gente chama de síndrome metabólica. Então, a resistência à insulina não revertida pode levar a isso aqui. Aí eu trouxe esse quadro, vamos ver se... Que explica bem para você de casa. Acho que dá uma resumida nisso, no que a gente está falando, tá? A resistência à insulina não modificada pode fazer você começar a ter uma glicose em jejum alterada, tá? Então, você vai medir a sua glicose, ela já está ficando acima de 110, tá? Por quê? Porque está sobrando glicose no teu sangue, né? Você não consegue jogar essa glicose para dentro das suas células que gastam a glicose. Então, você começa a ter uma hiperglicemia que, se não revertida, vai virar diabetes. Esse quadro, a gente chama de pré-diabetes, tá? Já fica mais difícil, tá? Mas é possível de diminuir. Pelo fato de você desviar a glicose para virar triglicérides e estocar a gordura, você pode aumentar os seus níveis de triglicérides no sangue, que começa a ficar acima de 150. Que é perigosíssimo também. Porque aumenta o risco de pancreatite. O seu bom colesterol, que te protege, evita que você entupa teus vasos sanguíneos, começa a cair na síndrome metabólica. Então, você tem queda do bom colesterol. No homem, fica abaixo de 50 e na mulher, abaixo de 40 e na mulher, abaixo de 50. A sua pressão arterial começa a subir na síndrome metabólica. Porque existem citocinas pró-inflamatórias que fazem você ter alterações nos seus vasos sanguíneos, que começam a fazer teus vasos ficarem muito fechadinhos. Mas, doutor Roberto, mas com tudo. Tudo. Por isso que se chama síndrome metabólica. Síndrome na medicina é quando você tem várias consequências de um mesmo problema. Então, síndrome do ovário policístico, o que é? É uma alteração no ovário que leva ao crescimento de pelo. Uma mulher pode ter acne, pode ter pelo em região de face, pode ter algumas manchas no corpo e pode ter aumento da gordura visceral também. É bom ficar de olho nisso. A síndrome metabólica, quando esses componentes já começam. A sua pressão, se ficar acima de 13 por 8,5, você já está caminhando para a síndrome metabólica. E se a circunferência da sua barriga na mulher estiver acima de 88 e no homem acima de 102, você provavelmente já está em síndrome metabólica. Nós estávamos falando até sobre isso, que tem pessoas que são extremamente magras e aí você vê, a gente brinca até a barriguinha de chope, não é. Às vezes pode ser isso. Não, se você vê, na verdade, é a gordura abdominal o grande fator de risco, Marisir. Tem pessoas que têm um peso excessivo, mas não acumulam tanta gordura na barriga. Exatamente. A gente chama de obesidade androide, aquela em que você ganha peso como um todo. A obesidade chamada, a obesidade central, onde você acumula gordura na barriga, a perna está magrinha, o braço magrinho, mas o barrigão, é aí que está o perigo. Tem tanta gente assim. É esse paciente que corre risco de desenvolver pressão alta, diabetes, problemas cardíacos, amêndo e triglicérides. Uma vez, na síndrome metabólica, não existe outra alternativa que não seja procure o teu médico. Tem que ser. Não existe tratamento alternativo, o que existe é um acompanhamento de exames para detectar todas essas alterações e mudança de comportamento. É isso que eu perguntei. Óbvio. Então, eu coloquei aqui o que fazer. Quais as atitudes que eu preciso. Primeiro, se eu fizer isso como preventivo, eu já não desencadeio a síndrome metabólica. Então, o que eu preciso fazer? Melhorar a alimentação. Óbvio. É o primeiro passo. Primeiro passo. Então, você precisa procurar um médico nutrólogo que vai pegar, entender o que você come e fazer o balanceamento. Eu quero saber o tipo de gordura que produzindo no teu prato. Eu quero saber o carboidrato que você está comendo. E posso montar uma estratégia onde eu diminuo o risco de você comer errado. O próprio alimento nos protege, Marizy. A gordura boa e o carboidrato de baixo índice glicêmico. Então, diminuir o carboidrato e escolher melhor a gordura, isso já corrige a origem do problema. Já vai a caminho de perder peso. Perder peso, óbvio. Porque o ganho de peso é a consequência da resistência à insulina, ou vice-versa. Quanto mais eu ganho peso, mais gordura na barriga, mais eu causo a tal da resistência à insulina. E muita gente chega nesse ponto, nessa síndrome metabólica e nem tem consciência, e vai e já se submete a exercícios físicos, assim, diários, e acaba tendo algumas complicações e não entende porquê. Então, primeiro, é a alimentação que você precisa melhorar, para depois perder o peso, lógico, antes de tudo, ir ao seu médico. E no final, fazer a resistência. E a atividade física, na verdade, essa tríade, né? Quer dizer, a atividade física, até interessante, Marizy, tem um estudo que mostrou que a atividade física, tá, ela faz essa tal citocina sair do receptor, ela faz a sua insulina acoplar em receptores de músculo com muito mais avidez, com muito mais facilidade do que o próprio uso do remédio. Olha que maravilha. Tá, foi feito uma pesquisa, um estudo, mostrando pacientes com resistência à insulina, tomando metformina, e um grupo, ambos fazendo dieta para emagrecer. Então, a pessoa fazendo primeiro a dieta, aí fazendo exercício ajuda. Um grupo fazendo dieta, um grupo fazendo exercício físico, e um grupo tomando remédio. O grupo que teve uma melhor resposta da insulina ficar mais controlada e reverter a resistência à insulina, foi o grupo que fez a atividade física. Olha que maravilha. Então, se você associa a atividade física... Mas não pode deixar de fazer a dieta nesse estado aqui, primeiro é a dieta. São as três coisas ao mesmo tempo. Porque não adianta você fazer o exercício e ficar um batendo contra o outro ali, não tem como. É, na verdade, se você pega essas três linhas de frente, se você começa a fazer uma reeducação alimentar, uma atividade física sob orientação de profissionais, e, consequentemente, aí você vai perder peso? Sim, lógico. Aí você está atuando na prevenção da síndrome metabólica. Eu quis mostrar a resistência à insulina, Marisí, como o primeiro degrau modificável. Isso é importante. A resistência à insulina é tratável. Não é diabetes. Não é diabetes. É um primeiro degrau reversível que vai te levar, não só ao diabetes, porque a síndrome metabólica é pressão alta, problemas do coração e diabetes. Você acaba influenciando nisso tudo. Doutor Navarro, tem que voltar. Sempre. Eu não fico muito bem explicado. O que eu acho bacana, na próxima pauta, falar sobre a dieta que causa aumento do seu centro-inflamatório. Exatamente, mas por que não? E a dieta que protege. Vamos deixar combinado para a próxima pauta. Eu vou falar só alimentos. Muito obrigada pela sua participação, Roberto Navarro, que é nutrólogo e também clínico geral. Me dá um beijo. Obrigada mesmo. Marisí, obrigado. Muito obrigado a vocês. Então você vai voltar, vai explicar toda a dieta. Aí eu vou mostrar o alimento. Aí vamos partir para a reputação alimentar. Aí sabe o que a gente pode fazer, diretor? A gente pode pôr um exercício já. Um exercício para combinar, para ajudar. Queima abdominal, essas coisas todas. Vai ser ótimo. A associação de dieta e atividade física é fantástica. Ai, que maravilha. Obrigada. Obrigada a vocês. Até a próxima. Obrigado. Hoje foi mais tranquilo, não foi, Roberto? Tranquilo, viu? Tchau. Tchau.